A luminária pendente Lassi apresenta o conceito de praticidade, modernidade e sofisticação ao mesmo tempo, pois é um item que compõe e agrega beleza ao ambiente, tornando-se uma peça-chave na decoração. A luminária Lassi é um item que é um design moderno e super versátil, e ela possui a luminosidade adequada para qualquer ambiente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma